Agora só falta mercadoria e abrimos a loja! O Xuxu disse que vai fazer algumas peças de cerâmica. Outras nós vamos comprar. Vamos ver no que vai dar. Ah, vão se dar bem. Eu acho bom, porque o seu Alessandro assinou confiador. E não queremos que ele fique mal. Mesmo que isso aconteça, eu duvido que ele não ajude se alguma coisa não sair como esperam. Eu também acho. Olha, ele é um santo. E olha, até poderia nos meter na cadeia com toda razão. Mas entendeu que somos pobres e que não tínhamos outro jeito se não mentir para sair do sufoco. Isso não justifica o nosso erro. Mas ele levou numa boa e perdoou. Ah, é sim. Não há dúvida de que meu genro tem muito bom coração. Sim, sim. Vamos. Eu acho que vamos nos dar bem. Vamos deixar bem sortida a loja. Quem quiser uma panela, um jarro, um vaso, aqui vai encontrar. Olha, eu também sei fazer redes. E figuras de madeira também, se precisarem, seu Pedro. É sério? É. Olha só, também podemos vender isso. E o Xuxu, onde está? Foi comprar material para fazer um dos vasos. Mas não deve demorar. Não indica que ele é um artista? É. Nossa, legal. Mas que falta de sorte, não está. O que quer aqui, seu ladrãozinho? Ah, que surpresa. Olha só quem apareceu. Se eu sou um ladrãozinho, você é o rei dos ladrões. Para de falar bobagem. O que vem fazer aqui? Eu só vim dizer que já encontrei a Mercedes e o irmão dela, Gabriel. E que seu Alessandro já está sabendo de tudo. Mas fique tranquilo. Agora ele não vai fazer nada. Mas se você voltar a se meter com aquela moça ou com o irmão dela, eu juro por meu santo padroeiro que eu parto você ao meio. Mas se você voltar a se meter com a se meter com a se meter. Mas se você voltar a se meter com a se meter com a se meter com a se meter com a se meter. Mas se você voltar a se meter com a se meter com a se meter com a se meter com a se meter. Colôndrinas viajeras, vamos sin descansar Añorando quimeras, pero buscando sempre onde irá Colôndrinas viajeras, vamos sin descansar Añorando quimeras, pero buscando sempre onde irá Pero buscando sempre onde irá Soy la dueña, soy tu dueña y ya tengo Donde irá, donde irá, donde irá Añorando vacío, como se volta una noche atrás Como se fala, sin decir palabras Que cuando te vejo, no sé decir más Diz como alcanzar esta lua no céu Como se pinta o azo del mar Como se guarda para siempre un momento Como se explica el amor Como sería, sin diario a Si encontrasse de vez con el sol